Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como efetuar a criação de um método de titulação no seu software Te Amo. Neste caso estou usando a versão 3.0, mas isso se aplica a todas as versões anteriores. Na janela Método do seu software, você vai clicar em Arquivo, Novo, ou basta clicar no ícone Criar Novo Método. Nessa janela, você pode escolher entre um método em branco ou alguns modelos pré-existentes, os quais sugiro por ser mais fácil configurar o método de titulação. Em Titulação, nós temos algumas opções de acordo com a aplicação que será realizada. Neste caso, vamos usar a titulação em modo dinâmico com a medição de potencial, que é mais frequentemente utilizado. Basta clicar no botão OK. Temos aqui então o esqueleto do nosso método. O software Te Amo é dividido por sequências onde nós temos as diferentes tracks. Nós temos uma track de início e uma track de saída. Na track de início nós temos aqui apenas o comando de titulação, mas podemos inserir outros comandos que iremos abordar em um outro vídeo. Na track de saída estará o cálculo, o relatório e o banco de dados. Vamos falar um pouquinho da track inicial. Dando um duplo clique no comando Start, nós abrimos as informações relacionadas a esta sequência, onde nós podemos habilitar as estatísticas dizendo o número de análises que iremos fazer para uma determinada amostra. Na parte de condicionamento, podemos deixar o condicionamento habilitado quando se utiliza, por exemplo, um método de Carl Fischer ou algum método que necessita de um condicionamento inicial. Neste caso que vamos fazer uma titulação ácido-base, não será necessário. Em Notas de aplicação, podemos escrever aqui um procedimento. Podemos, por exemplo, dizer qual que é o titulante, qual a amostra, qual a massa a ser pesada, se existe algum preparo desta amostra. Então, eu posso descrever aqui todo o procedimento para facilitar a utilização do método, por uma pessoa que nunca tenha tido um contato com essa metodologia. Em variáveis do método, nós temos informações como quantidade de amostra, unidade, a posição desta amostra se eu estiver usando, por exemplo, uma automação e identificações. Essas identificações são importantes quando são necessárias várias informações diferentes como nome, lote, validade, enfim, outras informações. Nós conseguimos inserir essas informações aqui. É possível alterar esse texto dando um duplo clique e inserir a informação que eu julgar adequada para a amostra. Posso escolher trabalhar com um número, com data, posso pedir para que seja verificado no início da análise ou posso fixar este valor. É possível remover ou acrescentar as identificações ou opções removidas anteriormente. Finalizando, é só clicar em OK. E agora vamos abordar a parte mais importante, que é a parte da titulação em si. Dando um duplo clique no botão That You, que é a caixa responsável pela titulação, nós temos aqui algumas abas, sendo que na aba geral, nós temos informações do equipamento. Vamos selecionar em nome do dispositivo, o nome do equipamento. Eu tenho esses dois equipamentos que já foram um dia conectados no meu software e são os equipamentos habilitados para fazer esse tipo de titulação. Se eu selecionar um outro tipo de titulação, podem aparecer outros equipamentos que eu já tenha conectado ao meu software. Ou seja, nem todo equipamento consegue fazer todos os modos de titulação disponíveis pela Metron. Neste caso, vamos usar o equipamento 906. Em dispositivo de dosagem, como esse equipamento utiliza uma unidade intercambiável, ela vai estar conectada no dispositivo de dosagem 1. Mas eu poderia ter outros dispositivos de dosagens conectados nas portas MSBs do meu equipamento. Por exemplo, um dosino conectado na MSB 2 será o dispositivo de dosagem 2. Em solução, aqui estão disponíveis as soluções que já foram cadastradas e configuradas, eu vou usar o hidróxido de sódio. Em sensor, é onde eu tenho o dispositivo de medição. Nós temos duas opções, pois esse equipamento tem duas entradas de medição. Estamos usando a entrada de medição número 1. Em sensor, qual é o eletrodo que eu estou usando? Se eu já cadastrei meu eletrodo nas configurações, esse eletrodo vai aparecer aqui nesta lista. Neste caso, é o eletrodo de pH. Se ele tem um sensor de temperatura, a medição é automática, mas há essas outras opções também. Em agitador, aqui é a posição da MSB que o agitador está conectado. No meu caso, o agitador está conectado na MSB 1. Se ele estivesse em alguma outra MSB do equipamento, eu selecionaria aqui. A taxa de agitação depende muito do tamanho da barra magnética e do becker de amostra utilizado. Neste caso, vou usar uma taxa um pouco mais lenta para ter uma homogeneização adequada e não muito forte. Desligar automaticamente está marcado. Para quando terminar a titulação, o agitador desligar automaticamente. Em condições iniciais, normalmente nós vamos alterar apenas o volume inicial e a pausa. Falando um pouquinho de volume inicial, se eu tenho uma titulação que gasta sempre o mesmo volume, por exemplo, 10 mililitros, eu posso pedir para o meu equipamento dosar de uma vez só uma boa parte do volume que será gasto logo no início da titulação, por exemplo, 8 mililitros. Assim, podemos reduzir o tempo de análise, e isso vai fazer com que eu possa ampliar a quantidade de amostras que consigo analisar durante o dia. A taxa de dosagem aqui está máxima e essa taxa máxima é de acordo com o volume da bureta. A taxa máxima é aproximadamente 3 vezes o volume da bureta. Se eu estou usando uma bureta de 20 mililitros, a taxa máxima de dosagem é aproximadamente 60 mililitros por minuto. No caso aqui, eu não sei quanto que vou gastar, então deixe o zero. A pausa está relacionada com esse volume inicial. Por exemplo, eu adicionei esses 8 mililitros e eu quero que após esta dosagem ocorra, por uns 30 segundos, uma agitação para melhor homogeneização. Então eu acrescento a pausa aqui. Nesse caso não será necessário. Em parâmetros de titulação nós temos algumas opções de velocidade pré-definidas no equipamento. São três velocidades, a velocidade lenta, a velocidade ótima e a velocidade rápida. Existe uma quarta velocidade chamada de usuário, onde eu posso configurar todos os parâmetros relacionados à titulação, nós vamos ver isto neste momento. Então se está selecionado a velocidade ótima, ao selecionar o usuário, o software mostrará todos os parâmetros possíveis de serem configurados para este modo de titulação. No caso DET U, esses são os valores configurados para velocidade ótima. Se nós trocarmos para velocidade lenta e em seguida usuário, você vai ver que esses valores são alterados para velocidade lenta. Alterando para velocidade rápida e em seguida usuário, teremos outros valores que são a configuração para velocidade rápida. Vamos deixar então na velocidade ótima e aqui vamos avaliar as informações apresentadas. Na parte de medição, nós temos o sinal de desvio, que aqui está em 50 milivolts. Esse sinal de desvio serve para o titulador saber quando ele pode adicionar um novo incremento de volume do titulante dentro da mostra, ou seja, ele faz uma adição de um volume de titulante, e então espera até que este sinal de desvio seja atingido. Uma vez que o desvio está baixo de 50 milivolts, ele vai adicionar um novo incremento de volume. Temos também, relacionado a isso, o tempo mínimo e o tempo máximo de espera. O tempo mínimo é basicamente o tempo que será aguardado se, logo após a dosagem do incremento de volume, o desvio já estiver menor que 50 milivolts. Neste caso, com o tempo em zero, ele imediatamente já dosa um novo incremento de volume. Agora, se após a dosagem do incremento de volume o desvio está acima de 50 milivolts, qual que é o tempo máximo que o titulador irá esperar para então dosar o novo incremento de volume? Este é o tempo máximo, que aqui está em 26 segundos. Isso varia de acordo com a velocidade utilizada. Na parte de dosagem de incrementos, nós temos a densidade de pontos medidos, que é uma taxa de amostragem que vai de 0 a 9. 0 é para titulações muito lentas, onde eu tenho todos os pontos medidos pelo eletrodo sendo utilizados para a construção da minha curva de titulação, e 9 onde eu tenho a menor quantidade de pontos utilizados. Na velocidade ótima, a taxa é 4. O incremento mínimo e o incremento máximo são os incrementos de volume que o titulador irá utilizar, ou melhor, variar o volume de dosagem entre esses incrementos. O incremento mínimo é dosado no início da titulação e também próximo do ponto de equivalência. Já o incremento máximo é o volume máximo que o titulador irá dosar quando ele não estiver próximo do ponto de equivalência. Então no início da titulação, após a dosagem do incremento mínimo, o titulador vai aumentando esses incrementos até chegar no máximo, que neste caso está desligado, ou seja, o titulador decide quanto volume ele quer dosar, podendo ser 1, 2, 5 mililitros. Ou eu posso colocar um valor aqui, para limitar a dosagem e impedir que a titulação acabe por passar do ponto. Ou seja, que não ocorra nenhum risco de o titulador dosar um volume muito grande, e eu perder a minha titulação. Aqui neste caso, deixaremos desabilitado mesmo. A taxa de dosagem é máxima, que é a velocidade com que esses incrementos são dosados. A temperatura que está em 25 graus, eu posso usar o sensor de temperatura e medir a temperatura. Em seguida nós temos condições de parada. Nas condições de parada, eu vou informar para o equipamento como ele fará para saber que minha titulação já acabou. Eu posso parar a titulação por um volume, ou seja, um volume absoluto que, uma vez atingido, o titulador finaliza a titulação. É recomendado sempre utilizar o volume da bureta que se está utilizando. Neste caso estou usando uma bureta de 20 mililitros. É importante saber o volume aproximado, gasto na titulação, para escolher o volume correto da bureta. Por exemplo, em uma titulação que gaste 15 mililitros, é melhor usar uma bureta de 20 mililitros do que uma bureta de 10 mililitros, pois a bureta de 10 mililitros terá de encher durante a titulação. Além disso, o ideal é gastar entre 10 e 90% do volume da bureta, aumentando assim a precisão da titulação. Parar por valor medido. Como não sei o potencial onde ocorre o final da titulação, eu vou deixar desligado. Parar por EP. Quando eu não sei quantos EPs pode ter a minha titulação, nós podemos deixar este valor em 9, que é o máximo. Neste caso eu sei que a titulação só vai encontrar um ponto de equivalência, então deixamos em 1. Volume após EP. É importante colocar aqui um volume após o EP ser encontrado. Nós vamos usar 1 mililitro para que ocorra a formação correta da curva de titulação. Parar por tempo. Como não sabemos quanto tempo demora a titulação, então está desligado. O enchimento da bureta podemos deixar no máximo. Aqui se aplica a mesma regra da dosagem, onde a taxa máxima é igual a aproximadamente 3 vezes o volume da bureta. Para titulantes mais viscosos, pode-se colocar uma taxa menor. Avaliação potenciométrica. Vou definir o critério para que o software identifique os pontos de equivalência. Estou usando o modo sem a janela. Porque eu não sei em que potencial ocorre o ponto de equivalência, então vou usar o critério de EP. Que é o tamanho do salto de potencial ocorrido no ponto de equivalência. As titulações ácido-base normalmente possuem um salto de potencial bem considerável, então nós podemos colocar um critério mais alto. Em reconhecimento de EP, nós podemos usar todos, maior ou último. Normalmente esses três primeiros são os mais utilizados. Neste caso eu quero usar o maior EP encontrado. Valores adicionais e valores adicionais medidos nós não vamos abordar neste vídeo. Assim, chegamos ao final da configuração do método de titulação. Vamos passar para o cálculo. Dando um duplo clique sobre a caixa do cálculo, temos a opção de criar um cálculo. Clique em Novo. Em seguida, Próximo. Em nome do resultado, podemos colocar o nome que desejarmos. A unidade, por exemplo, pode ser miligrama por litro ou mol por litro. Em casas decimais, podemos usar três casas decimais, por exemplo. E aqui em Atribuição, nós vamos identificar o resultado, de modo a poder usá-lo em um outro cálculo depois. Então, eu já tenho aqui a atribuição. Em seguida, clique no botão de Fórmula. Nós podemos, por exemplo, usar a tabela periódica do software. Se eu estou fazendo uma titulação de ácido clorídrico, por exemplo, ele já mostra a massa molar. Nas variáveis, nós podemos navegar pelas variáveis da amostra, onde eu tenho a massa da amostra, identificações da amostra. Em variáveis do comando, nós temos o comando de titulação que é o DET-U, onde eu vou ter as informações do titulante como o fator e a concentração. E aqui em EPX, eu tenho o valor do volume gasto no ponto de equivalência. Então, se eu tenho a massa molar, multiplicado pelo fator, multiplicado pela concentração, multiplicado pelo volume gasto, no caso aqui em EPX, eu preciso informar para o software qual que é o ponto de equivalência que eu quero que ele utilize no cálculo. Como eu já configurei antes, só vamos ter um ponto de equivalência, então fica um. Finalmente, posso dividir pela massa pesada. Esse é apenas um exemplo de como configurar um cálculo. Não necessariamente é o cálculo correto para essa aplicação. Se eu estou fazendo uma amostra, eu posso habilitar aqui as estatísticas. Posso monitorar o resultado, por exemplo, informando os limites, se desejo que alguma mensagem seja mostrada para mim, caso ficar fora desta faixa. Em opções, eu tenho como salvar esse resultado como uma variável comum, um branco, por exemplo. Eu posso também salvar como fator ou como uma variável global. Em relatório, eu tenho a opção de usar o modelo de relatório, onde eu já tenho alguns exemplos. Em um outro vídeo, vamos abordar como criar um modelo de relatório. Nós vamos usar o example report. Temos a opção de enviar o report diretamente para uma impressora. Podemos criar um arquivo PDF selecionando uma pasta no computador e enviar este arquivo PDF para um e-mail. Neste caso, vamos deixar como impressora. Ao final de cada análise, um arquivo será impresso automaticamente na impressora configurada. Em banco de dados, eu vou informar ao software qual é o banco de dados onde o arquivo da titulação será gravado. Eu posso criar um, ou eu posso simplesmente alternar entre os bancos de dados existentes. Uma vez finalizada toda a programação, nós podemos clicar no visto verde para testar se o método não apresenta nenhum erro. O método está testado e pronto. Podemos salvar o método clicando no disquete. Este é apenas um teste. Agora, na Workplace, selecionamos o método que criamos. Coloco as informações da minha amostra, a massa, a unidade, e eu posso começar a minha titulação. Neste vídeo, você aprendeu como efetuar a configuração de um método de titulação no software Teamo 3.0. Espero que você tenha gostado e até a próxima!